Olá, time! Tudo bem com você? Sou o Eduardo Cambuí, especialista em aprendizagem e produtividade. Hoje a gente vai falar sobre o sinônimo de ser concurseiro. Você sabe qual é o sinônimo? Quando você fala em concurseiro, você já pensa em outra palavra bem correlacionada. Conciliação. Isso, conciliação. Será que existe uma forma de você conciliar sem você perder o foco? Quais são os riscos? Exatamente isso que a gente vai ver. A importância de conciliar com outras responsabilidades, sem perder o foco. Muitas vezes a gente tem muitas coisas na nossa cabecinha, parecendo aquele plantão. Olha o tanto de coisa que está vindo na sua cabeça, borbulhando de informações, e você está tentando fazer tudo que aparece pela frente. É importante você entender que as oportunidades vão aparecer, mas nem tudo que aparece é uma oportunidade para você. Como assim, Cambuí? Primeiro você tem que entender o que é oportuno. Oportuno é aquilo que casa para que você se aproveite dentro daquele período, daquele tempo, daquelas condições. Se você realmente tem condições de, naquele período que apareceu do concurso, com aquelas matérias, com aquela concorrência, com aquela banca, você estar competitivo para essa prova, isso é oportuno para você. Então essa é uma oportunidade para você. Muitas pessoas falam, eu tenho que conciliar com tudo que aparece, porque eu não posso perder a oportunidade. Está errado, porque muitas vezes aquele concurso não é oportuno para você. Tem um prazo muito exíguo, curtinho, tem matérias muito dispersas, não estão na sua lista de matérias comuns. A concorrência é uma concorrência extremamente competitiva já, com uma área, um cargo de um ano, dois anos de preparação. Então, quando aparece esse concurso, não é oportuno. Não é uma oportunidade para você. Pare de pensar que tudo que aparece é uma oportunidade. Cambuí, eu faço tudo porque eu não posso perder as oportunidades. Mentira, você não tem tantas oportunidades assim. Tem muitas, mas tem as oportunidades corretas, aquelas que você precisa entender. Fazendo uma boa escolha de oportunidades, você vai sim estudar sem perder o foco. Lembre-se, ao definir uma área, você tem um grupo de órgãos, grupo de carreiras similares, próximas. Essas carreiras, elas vão trazer matérias próximas, conteúdos próximos, nível de dificuldade próximos e muitas vezes as mesmas bancas. Para isso, ao definir bem corretamente, como já dissemos, você pode sim ter um foco muito maior. Vamos aqui analisar alguns pontos relacionados a esse foco aqui na telinha. Primeiro ponto que a gente vai pensar aí é fazer uma boa organização, bom planejamento, fazer aí uma distribuição e entendimento de tempo. Bom time, você tem que pensar o seguinte, se nós temos aí, entre a distribuição de tempo, um autoconhecimento, você já fez, claro, uma identificação daquilo que é relevante para você e daquilo que não é relevante para você. Entre várias técnicas, você pode utilizar para boa definição, para entender aquilo ali, se aquilo ali que você está estudando pode ser compreendido dentro de um ciclo, por exemplo, Pomodoro, em que você vai separar de 25 minutos, em 25 minutos, alguns espaços de tempo para que você possa estudar. Isso foi uma técnica desenvolvida não necessariamente para concurso, mas para outras produções e assimilada, adaptada aos estudos para concurso público. O qual é a lógica por trás dessa técnica Pomodoro? É que você faça intervalos e um estudo mais curto, a fim de deixar o seu nível de aprendizagem um pouco mais alto do que pode estar. É natural que nós, adultos, ao longo do tempo, a gente comece a perder um pouquinho do interesse, a nossa memória grava menos, guarda menos, o nosso engajamento, nossa energia, e tudo isso impacta na guarda, no armazenamento, na aprendizagem. Então, se você tem isso, você faz períodos menores de estudo para deixar você sempre ativo. No momento que começa a cair, você faz a alternância. Então, você vai ter isso ajudando você, além de outras técnicas que você pode usar, usando, por exemplo, a tríade do tempo, entendendo aquilo que é uma tarefa que seja urgente, importante, que seja circunstancial. Uma tarefa que seja, por exemplo, urgente, você não tem como adiar, você tem como resolver agora. Agora, deixe isso um pedacinho aí dentro das suas atividades, não todas. Se você entende o que é uma atividade importante, você sabe que aqui você tem que ter maior percentual de atividades, porque elas impactam no seu objetivo. E se você tem o resto das outras atividades que não são nem urgentes, não são nem importantes, você tem atividades circunstanciais. São todas as outras que não vão te ajudar no seu objetivo, não são urgentes, que você tem que resolver para ontem, tem que parar tudo na vida. E muitas vezes, a grande falha nossa dentro desse processo de estudar e fazer conciliação é listar essas atividades para entender quais são as matérias e as formas e tudo o conteúdo que eu preciso estudar, de forma a entender que isso é importante e ajuda na minha meta, ou isso é circunstancial e não ajuda na nossa meta. E se você fizer uma lista de atividades do dia a dia, pensando nessas três referências, você vai observar que, surpreendentemente, nós temos mais atividades circunstanciais do que atividades importantes. É por isso que muitas vezes acaba o dia e você tem aquela sensação de que você não fez nada que tinha que fazer. Aí você dorme, acorda, e fala assim, caramba, mas eu estava aqui ontem no trabalho, parece que não fiz nada. Ah, eu estudei ontem aqui, mas parece que não rendi nada. Porque você está estudando, muitas vezes, conteúdos e formas de estudar que são circunstanciais e não importantes. Você precisa reorganizar, reestruturar, para que você estabeleça o que é de fato importante. Nesse processo de conciliação que a gente está falando, você tem que estabelecer esses critérios. Primeiro ponto é se aquele cargo, aquela carreira, pertence à sua área de estudos. Vamos dar um exemplo, a gente vai com esse exemplo até o final. Área de tribunais. Você decidiu estudar para a área de tribunais. Sabe que muitas matérias vão ser repetitivas. Muitas matérias vão ser comuns. Então, se você sai da área de tribunais e vai estudar para a área fiscal ou para a área de policial, acaba que você vai desviar esse conjunto de matérias e lembre-se. Cada minuto estudando a outra matéria do outro concurso é um minuto não estudando para o outro concurso inicial. Esse é o grande dilema aí de quem quer conciliar. Eu sempre falo que o dilema do concurseiro é a necessidade de você passar o quanto antes e a necessidade de esperar passar no concurso. Você não passa da noite para o dia, então necessariamente você precisa dar tempo ao tempo para você passar. Mas você não tem tempo, você quer passar para ontem. E é um grande dilema. Porque quando você faz uma escolha que você sabe que vai levar seis meses a um ano para você ter a sua aprovação, ao mesmo tempo você quer fazer concursos que saíram agora com três meses de edital para você querer passar. Porque a necessidade está falando mal. Lembra que a gente falou sobre controle emocional, controle financeiro, controle social, familiar. Tudo isso vai impactar exatamente agora, nesse momento. Quando você faz boas definições, tem uma boa inteligência emocional, você consegue fazer esse tipo de conciliação. Afinal de contas, se você tem necessidade, assim como todos temos necessidades, não é porque simplesmente você tem necessidade que você vai conseguir passar. Aqui, você pode demorar mais tempo, seis meses a um ano. Só que você aumenta muito sua probabilidade de aprovação dentro de um ano, que seja. Aqui, fazendo concursos espalhados, de três em três meses, aí para de estudar e volta, e vai. Essa instabilidade, inconstância, tudo isso daqui, falta de foco, falta de planejamento, desespero, vai fazer um efeito contrário. Que efeito contrário? Em vez de te trazer condições de aprovação imediata ou mais rápida, isso daqui vai te atrasar em anos. Em vez de três meses, quatro meses, você ter a sua aprovação que você achou que poderia passar, não passou, vai fazer da mesma forma o próximo mais três, o próximo mais três, o próximo... Quando você percebe, e pode ser o caso aí seu, hein? Você já está dois anos, três anos estudando. Não era muito melhor, já que você ia ter que estudar dois anos, três anos, e estar na situação que você está? Não era melhor você esquecer isso? Segurar um pouco essa ansiedade? Essa necessidade? E você focar aqui? Seis meses a um ano de estudo, planejado, organizado? E praticamente ter aquela confiança, aquela probabilidade de que você vai passar nesse um ano. Ao final do ano, aqui você fala, eu fiz dois concursos esse ano, passei em um deles, passei. Aqui você vai falar, eu fiz dez, eu aproveitei várias oportunidades, não passou em nada. Aqui é o concurseiro meia boca, é aquele que fica sempre mais ou menos, ah, eu quase passei, ah, eu fui bem, ah, eu fiquei por uma, ah, 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 fica nesse lenga-lenga. E não passe em nada, porque está faltando foco. Próximo ponto para a gente observar é o seguinte. Na tela, priorização de tarefas, identificar e focar as tarefas, que geram impacto maior nos resultados. A importância aí de saber dizer não a compromissos que podem desviar o seu foco. Bom, a gente falou sobre as priorizações, as formas que você tem para poder definir aquilo que é importante para ver se é conciliável ou não. Aqui você precisa identificar dentro dessas tarefas o que traz mais impacto. Lembra da atividade aí importante que a gente mencionou. Quando eu falo adaptada a concurso, eu estou falando de matérias, de conteúdo. Lembra do exemplo direito constitucional? Eu tenho direito constitucional aqui para tribunais, direito constitucional aqui para a área policial. É a mesma coisa, Cambuí, eu vou conciliar. Não vai. Ah, mas é a mesma matéria. É a mesma matéria, mas são áreas diferentes. Então o foco é diferente da cobrança. Eu tenho direito constitucional para tribunais, naturalmente. A banca vai focar naquilo que é relevante para a área de tribunais. Cobrar competências de juízes, comprar artigo 95, 102, cobrar o 127, mistério público. Aqui é um foco dentro das necessidades para a área de tribunais, dentro de direito constitucional. Já para a área policial, você acha que é interessante ficar cobrando aqui? Não, porque aqui é outro foco. Eu vou, talvez, lá cobrar questões sobre remédios constitucionais, abre as cópias, abre as data. Vamos falar sobre mandato de segurança, vamos falar sobre preso, competência de prisão flagrante, prisão perpétua, pena de morte. Aqui, vamos tratar disso, o que é importante para a área policial. Veja, é a mesma matéria. E isso é replicado em diferentes matérias. Você pega direito administrativo para os dois, o foco é diferente. Gente aqui, ah, poderes administrativos, muitas vezes para a área policial, ele está focado no poder de polícia. Ah, mas para a área de tribunais, não é poder de polícia relevante. Muitas vezes aqui é o poder disciplinar, poder hierar. E assim sucessivamente, você faz essa análise para diferentes matérias. Então, o recado que eu quero dar é, não necessariamente você tem a mesma matéria, não necessariamente você tem uma conciliação plena de assuntos. Faça essa avaliação em segundo nível. Além disso, o último ponto que a gente vai tratar é ter um excelente equilíbrio entre a vida pessoal e os estudos. Manter essa saúde mental física e também equilibrada, também ter períodos de descanso e de lazer. Bom, essa parte é importantíssima, né? Quando a gente fala sobre mente e corpo, elas são inteiramente conectadas. Eu não conseguiria estar aqui se minha mente estivesse ruim, se meu corpo estivesse ruim. Então, você tem que praticar atividade física. Você precisa dormir bem, você precisa se alimentar bem. E muitas vezes, na vida de concorceiro, e eu utilizo esse sufixo concorceiro no sentido de iniciante. Pessoa que ainda é imatura no processo de estudar. Quando você aprende a estudar, quando você melhora, desenvolve bons hábitos de atividade física, de manutenção corporal e física, sabendo desse equilíbrio, você migra de concorceiro para concursando. É uma profissionalização dos seus estudos, é um processo. É um período. Por isso, gerúndio, concursando. Então, nesse período que você está aí se aprimorando, deixe de ser concorceiro. Vire um concursando. Exatamente tentando trabalhar essa lógica de equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, não é equilíbrio perfeito. A gente sabe que, nesse momento, você está priorizando mais estudos, então sua vida está em desequilíbrio. Mas você precisa trazer, no mínimo, viável aquilo que ajuda nos seus estudos. Algumas pessoas não acreditam que dormir, atividade física e uma boa alimentação fazem tudo isso. Essas três coisas fazem parte dos estudos. E fazem. Então, vamos alongar aqui. Existindo vários estudos relacionados ao sono, relacionados à atividade física. Você fica mais disposto, você tem energia. Sinapses cerebrais, neurais, começam a ser feitas. O encaixe do conteúdo faz um descanso, que é um sono reparador. Enfim, não abdique disso. Simplesmente encaixe isso na sua rotina. Assim, você vai ter esse tripé da análise de conciliação. Tanto a parte de equilíbrio de tarefas, como de conteúdo, como de vida e estudos. Será que você consegue estudar para dois ao mesmo tempo? Passar em um já é difícil. Essa análise é sua. Ficamos por aqui. Até a próxima oportunidade. Se inscreva no canal para mais dicas. Eu sou Eduardo Cambuí. E vamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.